O Galo Muita chuva na cidade do Galo e o Atlético fez o último treino antes de encarar a Ponte Preta amanhã às 9 horas da noite em Campinas O lateral esquerdo Júnior Cesar, que cumpriu suspensão na última rodada, está à disposição de Cuca O goleiro Giovanni, substituto de Vitor, fala do que espera da partida de amanhã no Moisés Lucarelli É um jogo difícil, é um jogo onde a Ponte Preta precisa ganhar para estar saindo da zona de rebaixamento e a gente quer estabilizar a nossa meta para o Mundial Vai ser um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil, mas a gente vai com o objetivo de ganhar os 3 pontos lá dentro Das últimas 16 partidas, o Galo perdeu apenas uma Mesmo com jogadores na seleção brasileira e outros fora por lesão, o Atlético mostra qualidade no plantel Força de grupo, o Atlético formou um grupo campeão, tanto é que eu estava no Curitiba e acompanhando o Atlético sendo campeão da Libertadores E o clube não é campeão da Libertadores à toa, você pode ter certeza que é porque tem um grande grupo, um grande elenco E vem mostrando isso aí no brasileiro também, quem vem entrando, vem dando conta do recado Eu acredito que quem entrar contra a Ponte Preta vai procurar fazer o seu melhor porque é um grupo de qualidade Galo Galo Galo